Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando Ele sempre em primeiro lugar, porque toda a honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, nos protegendo, nos abençoando. Todos os meus irmãos que orem comigo, que deixem seus escritos e assim podemos orar para todos. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Hoje vamos fazer uma oração sobre a depressão, um clamor a Deus. Ó Deus, venho hoje clamar a voz, que venha nos abençoar, Maria Santíssima, com seu manto azul, que possa nos cobrir em nossas cabeças, que possa tirar esse mal que existe dentro dos nossos peitos, que é nossa depressão. Esse mal que não vem de Deus, nós sabemos que não é de Deus porque nenhum pai quer maldade pelo seu filho. Pois a depressão é um mal intenso que hoje corrompe quase que o mundo inteiro. Meu Deus, peço a voz, a sua ajuda, a vossa proteção, para que eu possa vencer esse mal. Esse mal que não me deixa ser feliz, que não me deixa eu estar no meio dos meus amigos, que não me deixa eu sentir os prazeres bons da vida, que não me deixa eu ver o perfume das flores, o luar, o estrelado, o sol nascer, a beleza deste mundo. Eu quero pedir a voz, que me ajude, que me tire desse buraco, dessa treva que me encontra, corruindo o meu peito, minha alma e meu espírito, onde invade o meu corpo inteiro, onde me sinto preso, escravo, dessa própria maldita depressão. Eu peço, Maria Santíssima, que me abençoe, a nosso Senhor, meu Deus, que me ajude, que eu sei que esse mal, ele passa tantas coisas ruins em nossos corações, em nossas mentes, que às vezes a pessoa leva até fazer o próprio mal. Mas eu peço a Deus, e tenho fé, e isso não há de acontecer, nem comigo, nem com nenhum dos nossos irmãos, que se encontra hoje em depressão, porque Deus está com nós, ele está no comando, ele está no nosso controle em nossa vida. Então, por isso que nós clamamos a ele, eu clamo a voz, meu Deus, livre-nos dessa depressão, dessa maldita depressão, que nos coloque num buraco sem fim, que nos coloque num abismo, onde você não encontra saída, você só encontra tristeza, você só encontra dor corruindo o seu peito, você não se vê, você não consegue se ver. Então, meu Deus, eu peço a voz, Maria Santíssima, Jesus Cristo, que venha nos socorrer, tire essa maldita mal que está invadindo esse mundo, porque essa depressão não é de Deus, não é da parte dele. Qual pai quer o mal para o seu filho? Nenhum. Então, a gente pede, para mim, para os meus irmãos, para todos os irmãos que se encontram hoje na depressão, peço, Maria Santíssima, Jesus Cristo, livre-nos da depressão. Maria Santíssima, a Jesus Cristo, livre-nos dessa depressão. Maria Santíssima, a Jesus Cristo, livre-nos dessa depressão, e que está em nosso comando, que é maior do que tudo e todos, que é nosso Deus Todo-Poderoso. Ele, sim, está em nosso comando, só Ele tem o poder de fazer e desfazer, e vai com Maria e Jesus desfazer esse mal que está corruindo o nosso peito, a nossa alma, a nossa mente e os nossos corações, e que toda honra e glória é de nosso Deus.